Olá, eu sou Edgar Kanaikon, eu sou indígena do povo Chacriabá. O povo Chacriabá está localizado ao norte de Minas Gerais, aqui no Brasil. Eu tenho um trabalho voltado para aquilo que eu chamo de etnofotografia, que seria uma forma de nós mesmos, de nós indígenas, estar usando dessa ferramenta do audiovisual, ou seja, da fotografia especificamente, como instrumento de luta e resistência. Por que luta e resistência? Justamente porque a partir da imagem, a partir da fotografia, a gente mostra aquilo que somos, a nossa realidade, a partir do nosso olhar propriamente dito enquanto povo indígena. E isso, para nós, é uma forma de resistência justamente porque, historicamente, a nossa história, a nossa imagem sempre foi contada a partir do ponto de vista dos brancos, e não a partir de nós mesmos. E isso nos trazia muitas, digamos, inverdades neste olhar que vinha de fora. E o meu trabalho etnofotográfico, ele está pautado justamente a partir das realidades e das vivências em que nós, enquanto povo indígena, estamos vivenciando atualmente aqui no Brasil. Sendo que uma das principais lutas nossas, enquanto indígena, é a luta por território. A luta por território, ela é fundamental porque ela é a base daquilo que somos. A terra, ela é, digamos que a nossa morada, ela é o alicerce, ela é a nossa casa, pois sem a terra não há floresta, não há animais, não há plantas, não há comida, não há gente e não há também espíritos. Ou seja, tudo aquilo que há na terra, no território e na floresta, nas matas, faz parte daquilo que somos. É justamente por isso que a principal luta nossa, enquanto povo indígena, ela está sempre pautada, ela sempre é voltada, primeiramente, pela garantia do nosso território. O nosso modo de ver o mundo, a nossa cosmologia, a nossa ontologia, ela parte do território, que é a terra, que é a nossa mãe. E atualmente, está sendo um desafio redobrado, sendo que estamos vivendo uma pandemia, que é a do novo coronavírus, do Covid-19, no qual está afetando os povos indígenas diretamente. Para os brancos, uma pandemia pode ser algo novo, só que para nós indígenas, justamente o contrário. Porque os nossos antepassados, justamente, foram dizimados devido às pandemias trazidas pela invasão dos brancos, nas missões, por fazendeiros, garimpeiros. E, atualmente, vários povos indígenas foram massacrados, dizimados historicamente, e até os dias atuais devido a essas pandemias trazidas. E não está sendo diferente com o novo coronavírus. Já está afetando vários povos indígenas do Brasil, principalmente no norte, na região da Amazônia. Então, para além do trabalho que eu faço com a etnofotografia, que é um trabalho também de luta e resistência, que está ligado aos nossos costumes, registro das tradições, da cultura e das lutas do nosso movimento, por garantia de direito, principalmente em Brasília, no Movimento Nacional dos Povos Indígenas, hoje, com esse novo contexto do coronavírus, eu estou fazendo um trabalho também, junto com outros parentes, não só aqui em Chacriabá, mas de outros parentes indígenas do Brasil, estamos tentando levar a nossa voz, a nossa demanda, usando desse mesmo meio, que é da fotografia e do audiovisual. É um desafio, digamos que, redobrado, porque a gente faz arte, mas, digamos que não arte nesse contexto de, posso dizer que, eurocêntrico, ou seja, como os brancos pensam a arte. A arte, para nós, ela é justamente a vida, ela está entrelaçada e não dá para dividir. Assim como a gente não separa muito bem o que é natureza e o que é cultura. Essa forma de separar as coisas não está exatamente ligada à nossa lógica, do nosso povo, de pensar o mundo. Então, é um desafio também fazer, produzir arte nesse contexto, mas é justamente como que a gente pode usar da arte como também um instrumento de luta e resistência. E é um pouco disso que estamos fazendo atualmente, nesse atual contexto da pandemia do novo coronavírus, nas terras indígenas também. E, desde já, eu agradeço o convite da Mary para estar participando aqui junto com vocês, e a todos vocês agradeço também pelo espaço e espero que eu possa contribuir, que essa nossa mensagem chegue até vocês, para vocês conhecerem um pouco da nossa realidade de luta e resistência de nós, povos indígenas aqui no Brasil, Ariantã.